Boa noite meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Meu nome é Oswaldo Soares de Souza. Sou baiano, natural da cidade de Jiquié. Me criei na capital baiana, que é Salvador. Hoje é sábado, 25 de maio de 2019. Vou cantar aqui o último pau de arara. É uma letra de música de Fagner. E aqui eu vou começar. A vida aqui só é ruim, quando não chove no chão. Mas se chover dá de tudo, fartura tem de montão. Tomara que chova logo, tomara meu Deus, tomara. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso. E puder com chocalho pendurado no pescoço. Vou ficando por aqui, que Deus do céu me ajude. Quem sai da sua terra natal, em outro canto não para. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Oswaldo Soares de Souza, da cidade de Jiquié, Estado da Bahia. Que cantou a música de Fagner, o último pau de arara. Tudo ok.